Então, 2019 foi um ano que eu optei por ser emprestado, por sair, para pegar uma rodagem, para jogar e graças a Deus, todos os lugares que eu fui, eu pude jogar e me destacar, então, consegui pegar uma experiência, uma bagagem ali. O grupo é muito bom, todo mundo já vem falando isso, que todo o pessoal que chega aqui é acolhido, bem acolhido, então, comigo não foi diferente desde quando eu cheguei, o pessoal me tratou muito bem, quanto os jogadores, quanto a comissão, e isso só fez a gente pegar confiança para no jogo desempenhar um bom papel. Obrigado.